PASA REVISTA NEBEMAKALAU IHA ARIA MANDARIN NO COLMERA DILE NE HARE LIUBAP TRANSPORTE PUBLICO HOTU TANTU CARETA NO MOTORIZADA NEBEMAKALAI LA IHA LAMPO BOT INCLUI CARETA SIRA NEBEMUZA LAMPO IDA DEIT IHA PASA REVISTA NE HETAM MOTORIZADA RUA NEBEMAKALAU UZA SAPA MATRÍCULA ORIZINAL NO MOTORISTA BALUN LA LORI DOCUMENTOS ORIZINAL COMANDANTE TRANSITO O MUNICÍPIO DELE INSPITOR DOMINGOS SARMENTO HATETEN TRANSPORTE HIRACNEBEMAKPRENDE POLÍCIA APLICA INFRAÇÃO PARA MOTORISTA SIRA O DIJARUCA BASELO MULTA IHA BANCO HA FOI ENTREGA RICAS MOTORIZADA SIRA NE BANAIN NE ORENÇÃO ORDEN MAIUSI PREMINISTROS ANESAMOS MINISTROS DE INTERIOR NEBEM ORDEN PLANEADO NEBEMHALO LORO NO MOSCALAM NE BANCO HA TIVIDADI TA NIE LA IREA LIMITAÇÃO LÁ IREA TEMPO LIMITAÇÃO NE CONTINUO PARA SEMPRE TAMANEBEE ETA USUPA ETA NECOMUNIDADE SIRA LILI O COMUNIDADE E A CAPITAL DILI O MAS QUE A COMUNIDADE SIRA NEM BEM ACUCE CAPITAL MONICÍPO SELO QUE MAGATU MAITAMA E A CAPITAL MONICÍPO DILI SIRA TEM QUE É PREPARADO LORIMOS DOCUMENTOS E ASESSORES DE TRANSPORTE PÚBLICO não tem que completar o Mactama. Nós não temos que ir ao Mactama, e não assinar o trânsito lá no Sancão, para o capital município de São José do Rio de Janeiro. Nós temos que ter a comunidade de Sira e não tem que ter o município que é o Mactama, ou a comunidade que é lá na Inicia dele. Sira tem que cumprir a lei de código de estrada nº 6, 2003. Tua tabela infração número tolo para Rihonrua tolo lá e acessores veículo Lampo pisca-pisca, la ija la lenoc se selo multa dolar sanulo resinrua to dolar nen nulo. Napoleão Xavier, Dilma Souseti, Zémen.